Salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada? Lembra da nossa soneca ontem? Olha aqui meu povo, ali ele já tá saindo, tinha um carro amarelo atrás da gente Nossa combinha ali, pra quem tá chegando aqui agora é uma volta ao mundo e a gente tá dando de Kombi agora Até o Alasca pelo menos, já tamo quase chegando Estamos no México agora, em Tulum, aqui tem mais um motorhome, dá uma olhada nisso Mais um motorhome aqui, mais um motorhome ali, ali não é um motorhome, mas uma camper Mais uma sprinter ali também motorhome, mais ali um daqueles motorhome americanão grandão Mais uma sprinter ali do lado e atrás daquele motorhome, bem atrás desse motorhome ali Dá pra ver umas rodinhas debaixo dele Tem mais um motorhome também E aqui tem mais um motorhome daqueles bem americanos, aquelas Ford Furgo Line lá E é isso rapaziada, estamos todos em Tulum, a gente quando ontem foi dormir tinha um carro ali E aqui tava gente, cara hoje de manhã tá cheio, tá cheio de aventureiro parando por aqui A gente encontrou um negócio muito legal ontem à noite, a gente não sabia direito pra onde a gente ia Se a gente continuava pra Akumau, que é a próxima praia Ou se a gente ficava um pouquinho mais pra cá Mas peraí Mano do céu Lá vai, parece que hoje eles tão indo pra Playa del Carmen com ele Eles tão querendo chegar até Cancun Que parece que lá em Cancun eles vão ter... Tão procurando peças da man pra arrumar concessionárias Tchau baixinha Tava procurando peças da man e não consegue mais... Não tá conseguindo as concessionárias da man Ele tinha conseguido no Equador, quando ele chegou lá no Equador pra fazer a revisão do carro dele Os caras olharam o caminhão e falaram Não temos esse caminhão aqui Ele tava com medo agora de Cancun acontecer a mesma coisa, porque ele não vê o caminhão dele É o que a gente sempre diz assim A melhor coisa que você pode fazer é enquanto você tá viajando que você vai olhando os carros Assim, a hora que você chega no país e você vê que tem o seu carro Você pensa, ai meu Deus, é agora que eu faço a minha revisãozinha Ainda bem que aqui no México a gente conseguiu isso Mas se eu fosse indicar um carro, que a gente viu em todos os lugares, são dois A Toyota Hilux, se fosse construir uma Camper E se fosse construir uma van, a Sprinter Seguinte, a gente ontem no vídeo anterior, como vocês devem ter visto Se você não viu, você não tá fazendo o acompanhamento perfeito da aventura aventureira, entendeu? Mas, a gente foi até Tulum e a gente seguiu a outra estradinha até lá E a gente chegou numa área que é uma reserva A gente acabou não entrando, porque a gente não sabia o que tinha lá atrás E a gente não tinha muita ideia assim, já era tarde também E a gente acabou voltando, não entrou E aí a gente passou a noite aqui no estacionamento do supermercado E a gente de noite tinha internet A gente tava pegando internet do celular e a gente pesquisou Parece ser bem legal a ponta lá, parece ser tipo uma vila de pescadores, assim Uma coisa mais não tão cheia de gente muvucada Pelo menos é o que pareceu ali na internet que a gente buscou informações Então, o que a gente fez? A gente veio aqui, ó, no supermercado Comprou uma carninha, porque parece que lá tem área pra fazer um churrasquinho Pelo menos é o que a gente vai tentar fazer, um churrasco de frango, né? É um churrasco Não deixa de ser um... A gente não tá Um chicken barbecue É, a gente comprou cá Eu perguntei, tinha picanha lá Daí eu falei, pô, me vê a picanha Daí quando a gente foi cortar, não, não pode ser a picanha Tem que ser o pedaço inteiro E aqui as picanhas são aquela picanha com um negócio que não é picanha O preço até que tava bom, tava 50 reais, 49 reais Beleza E aí eu fui pedir pra ele cortar, não corta Ele falou assim, não, mas tem esse aqui, ó, assado Daí não tava, tava tipo 49 reais Tava o preço da picanha, tava assim Só que podia comprar um pedaço pequeno É, tirar, eu pedi pra ele tirar quando ele tirou o pedaço ali É, baixinha pegando, mortiscando A borracha não, mano, não vem de novo com a gente essas borrachas Daí a gente pegou e comprou um sobrecoxa pra gente fazer aquele nosso franguinho assado Encontramos mostarda amarela também Vai dar bom, tomara que a gente consiga fazer o churrasco lá Senão o frango vai pra frigideira Então a gente vai voltar lá pra aquele ponto onde a gente passou ontem Toda aquela área de Tulum ali, bem maneira, que a gente viu Que é bem, bem turística E vamos entrar na área da reserva e ver o que tem lá atrás Vem com a gente Difícil de encontrar água, hein, Petinha? A gente tá com pouca água, mas é salobra A gente tá aqui em Tulum ainda A gente só passou aqui no posto, ali tinha uma torneirinha, ó E aí fomos tentar ver se a gente conseguir a água um pouquinho mais doce Porque a gente sabe que lá quando a gente for nessa ilhazinha Vou mostrar foto pra vocês agora do que é que a gente tá indo Certeza que lá vai ser super salobra a água que estiver lá Então a gente queria ver se encontrava, mas não deu Então tamo com meio tanque de água aqui, né, Petinha? Mais uns dois dias dá, né? Tanto assim, né? Pra beber e pra cozinhar, mas... Tem que dar Bom, pra entrar aqui na reserva é uma área de preservação, toda ela E paga 36 pesos por pessoa Isso deve dar mais ou menos ele com uns 8 reais, 8, 9 reais Tem que dar mais ou menos ele com um pouquinho mais doce Tem que dar mais ou menos ele com um pouco mais doce A gente tem que dar mais ou menos ele com uma boa Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like blue snow So listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh Oh, oh Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from there I'm gonna hold you tight Yeah, my people There are people who like that, there are people who like that But for me, for Baixinho, the paradise is this It's a little land road, right, Pedro? A little car, there's almost no one Just a little fishing town, my people We're at home It's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Cielo e sielva Desconecta-te, só é ruim por questão de ver o Wi-Fi Estamos sem vídeo pro povo, né, Pedro? Vamos programar vídeo pra galera Oh, mas tem um foqueta ali, oh Oh, ali talvez sejam uns aventureiros, talvez não Acho que é van, mas tá cheio, hein Olha o lugarzinho aventureiros que a gente chegou aqui o fundo Beach camping, muito legal já Encontramos o nosso pedacinho do paraíso Ah, moleque Quando a gente diz pra vocês e conta sempre as histórias É bom quando a gente consegue fazer e... Porque às vezes a gente vai e acaba num posto de combustível Mas aqui, nossa Não tem ninguém Não, olha Olha Quando a gente fala pra vocês que o viajante chega naqueles lugares Onde às vezes a galera não chega Olha isso Que é compreensível o turista ficar lá Porque ele vem de avião, ele desce o transfer, leva até o hotel Mas a gente tem condições de chegar nesses lugares com o nosso carrinho Então, tipo, olha essa diferença Olha ali, gato, tem uma rede lá Aí, meu povo aventureiro Dá uma olhada nisso Praia vazia Praia vazia Incrível, incrível E aí você vem e olha isso Olha isso, meu povo Olha a cara dessa baixinha, rapaziada E aí você pensa Mano, acabou Não tem como ficar melhor Calma Calma, rapaziada Aqui é viver no mundo afora, meu povo Tá ali Mano do céu Que que é isso, velho Caraca, mano Caraca, que surreal Que incrível Que da hora, mano Que da hora Um coqueiro só pra gente Uma rede Um marzão incrível Caraca Let me be away from you I'm gonna hold you tight Hold you tight Vitaneiros Uma coisa legal pra gente compartilhar com vocês É que a gente tava procurando na internet Um lugar aqui pra gente ficar E aí a gente via glamping 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 Que que é glamping? Aí eu fui procurar Ir mais a fundo Daí nesse aqui Dizia que glamping É um camping com glamour Glamour Camping Glamping E é isso aqui, ó Olha que legal Olha que maneiro, velho É, então Mas isso que eu digo É isso aqui eu acho que ainda não Se tem no Brasil pode ser que tenha pouquinho A galera de São Paulo vai Ai, São Paulo Calma Eu sei Tô dizendo só pra galera do Brasilzão Pra todo mundo conhecer Olha que legal São umas barraquinhas Bem pesadas, né Não é uma barraquinha Isso aqui é um quarto, na verdade É uma tenda E dentro é um quartinho de hotel É, então, ó Eles vão lá e colocam uma cama de um hotel e tal É literalmente pro cara ter experiência E olha aqui Ai, ai Ai, amor Desculpa, deu uma bundada nessa cara Eu fui virar aqui Tipo, fazendo assim Deu a cara da minha Mas aqui, ó Aqui tá o quarto Deu a minha bunda Caiu na tela Mas também a outra Bisolhando pela minha bunda, velho Tá louco Mas continuando aqui Aqui, rapaziada O cara acorda de manhã Olha a vista dele aqui De manhã cedo Tá vendo? Eu tô virado aqui pra porta Nossa Sai daí, avestruz É isso, olha que lindo Pra pessoa que quer ter uma experiência Ou que nem eu digo Assim, não tem mais Cada vez mais Que eu e baixinho A gente tá na estrada Mas a gente quer que mais pessoas Venham explorar Venham conhecer os lugares Venham viver aventuras Ah, você gosta mais De um pouco de conforto Ai, não é raiz Não tem nada a ver isso aí Pronto, tá aqui, ó Pode viver a experiência Pode ter um contato Com a natureza Pode ter um contato super legal Com o mar aqui E acho que isso é o que vale E acho que isso é o que vale Né, Pedro? Bonitinho, ó Algumas bandeirinhas Tipo, se for analisar Tem detalhezinhos Assim Aqui quando você vem caminhando Tem duas cadeirinhas ali Pra tomar um café O camping tá lá do outro lado Você vem caminhando Aí tem umas plaquinhas Para e fecha os olhos Aí tipo, eu tava vindo Aí eu parei e fechei os olhos Aí tipo Hum, esse é o barco Que tá andando lá no mar Chegamos em casinha De novo Na porta ali, ó A plaquinha, ó Camping, tá vendo? Então estamos aqui Mas como a gente não entra no camping A gente fica no estacionamento Mas estamos vira Não sei, eu também tava vendo isso Achei que tu tinha trazido pra cá Não sei, gente E pra finalizar o dia, né Aventureiros Paraíso não é paraíso Se não tiver hot dog Hot dog, né Eu achei É isso aí Esse é o hot dog Que a gente Que eu gosto, na verdade Pra mim tem que ser O hot dog tradicional Aquele Cachau xixa bem gorda E inteira Dentro do pão O nosso querido amigo Lá do caminhão Ele não conseguiu chegar aqui Olha que legal Caminhãozão Preparadaço pra aventura E ele Aqui seria um lugar Por exemplo, pra ele Assim, né Que é bem alto Sustentável Digamos, o caminhãozão dele Mas às vezes é isso Tá vendo? Não chega o lugar Não adianta nada Ser um caminhãozão Cheio de coisa Cheio de bagulheira Mas tu acaba não conseguindo Atingir os objetivos E eu vou falar um troço Pra vocês Que pode soar muito maluco Mas só quem é estradeiro E quem gosta de aventura Pode entender um pouco mais Eu ia baixinha nesse momento Mas tem uma probabilidade Né, baixinha Não tô dizendo Que é grande ou pequena De a gente simplesmente Amanhã acordar E ir embora daqui Né, Pietro? É, tipo, foi legal Mas tipo, ok Próximo! Próximo! Só quem vive as aventuras Do jeito que a gente vive Que entende Esse tipo de situação Assim, eu acho que é legal, rapaziada É legal você uma vez na vida Sei lá Tente que seja Pegar os 30 dias de férias E sair pra viajar Igual eu, baixinha Assim, você vai ver Que você muda o conceito De vida de uma maneira Às vezes O destino aqui é legal, rapaziada Mas a jornada Até o próximo pico As aventuras que acontecem Às vezes são muito melhores Mano, esse dog Tá ficando grande, Peta Não acho que esse... Isso explica bastante Mais ou menos Porque não tem como comer já Ah, claro que tem, gato Você nunca foi no Oktoberfest Comeu aqueles monstros mesmo Monstros, monstros Vem pro monstros Não sei Eu não lembro das coisas Que aconteciam no Oktoberfest Não, eu sempre comia antes Por isso que eu não passava mal O naipe dos hot dogs Da baixinha, mano Ah, é um hot dog responsa, vai Caraca, olha isso, meu povo Olha isso aqui Que isso, gatinha Tá louca? Deu? Ela não comer E é isso, meu povo aventureiro A baixinha já foi ali tomar um bainho Se vocês quiserem comprar uma camisetinha Tem aqui embaixo Acessem também o nosso Apoia-se Pra vocês participarem junto com a gente De toda aventura em tempo real E conversar junto com a gente www.apoia.se Barra Vivendo o Mundo Afora E é isso aí Próximo episódio Então eu não sei o que vai acontecer Hoje a gente faz um churrasco Aqui amanhã Que a gente comprou as coisas Mas a gente tá muito balançado É muito louco isso Como eu falei Talvez a gente saia Não sei Amanhã a gente acorda E vê o que vai acontecer E vocês acordam junto com a gente Tá bom? Um beijo no coração Deixa qualquer comentário aqui E amanhã às 20 horas Todos os dias às 20 horas Tem vídeo nesse canal Certo? Comenta qualquer coisinha aqui Manda um abraço pra gente Que já ajuda bastante também A nossa história Um abraço Um beijo Um queijo Vivendo o Mundo Afora Bye